Palestras, exposições e capacitação. Pensando no potencial de Parnaíba, o SEBRAE realiza a primeira feira do empreendedorismo. Conhecimento é a receita. A gente precisa, nesse momento, e sempre investir no conhecimento, ser competitivo. E para ser competitivo precisa investir no conhecimento, inovar, buscar diminuir os seus custos, aumentar a sua receita, buscar novos mercados. Essa é a receita do sucesso e essa é, minimamente, a receita da sobrevivência nesse período que nós estamos. O mais importante é a gente poder demonstrar aos empreendedores as várias possibilidades que eles podem aproveitar com todo esse potencial que nós temos no nosso litoral, através do turismo, da fruticultura, do comércio local, da possibilidade do desenvolvimento da indústria, com o setor de confecções e vários outros segmentos. E a feira, ela traz isso, ela traz oportunidades. A feira do empreendedorismo é assim, espaço para quem já tem a própria empresa, sem esquecer daqueles que vão abrir o primeiro negócio e buscam informações. E olha, falar aqui em crise não dá nada certo. Isso, palavra de especialista. A palestra de abertura foi com o administrador Gustavo Cerbassi, que falou sobre as escolhas inteligentes para o seu bolso. O especialista em finanças acredita que a crise no país não é obstáculo para quem quer empreender. Empreender funciona em qualquer cenário. Num cenário que nós vivemos, com fragilidades institucionais, políticas, dólar em alta, muitas empresas se prejudicam e tem empresas que se beneficiam desse cenário. O turismo nacional, por exemplo, se beneficia do dólar em alta. O exportador se beneficia do câmbio favorável aos produtos que ele exporta. Então, começar ou não o negócio depende de avaliar a oportunidade, colocar na ponta do lápis, avaliar o risco que tem nessa oportunidade, ou seja, entender o cenário lá na frente. Se não tem cenário, se tem certeza, tem que assumir uma margem de segurança maior para se começar com os pés no chão. Provavelmente um negócio um pouco mais enxuto, um pouco mais encolhido, que seria num cenário de bonança. Mas é um momento bom para começar sim. A Feira do Empreendedorismo acontece de 27 a 30 de outubro, no Centro Esportivo de Seu Arco Verde, o Verdinho, com apoio do Sistema Fé Comércio, FIEP, FAEP Senar e Prefeitura de Parnaíba.